E aí, DJ LB, quem tá no toque é eu E aí, DJ LB, quem tá no toque é? E aí, DJ LB, quem tá no toque é eu E aí, DJ LB, quem tá no toque é eu E aí, DJ LB, quem tá no toque é eu E aí, DJ LB, quem tá no toque é eu E aí, DJ LB, quem tá no toque é eu E aí, DJ LB, quem tá no toque é eu E aí, DJ LB, quem tá no toque é eu I get those two thumbs every time I come around, yeah You lose my mind, you make everything feel fine Worry about those downs I'm waiting on them, yeah This gets you down, yeah I get those two thumbs every time I need that heart, yeah Put it to the stride I get those two thumbs every time, yeah Put that around, put it to the stride I get those two thumbs every time, yeah You come around, yeah You lose my mind, you make everything feel fine Worry about those downs I'm waiting on them, yeah This gets you down, yeah Valeu rapaziada que tá chegando agora pra quem não sabe Meu nome é Xandão Sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra No final dos tempos deixa comigo Com o apocalipse só vai acontecer pros perdedores Viu, você vai... Já foi, já foi, já foi, é saltado? Guarda o Vitão Quem que faz é louco das tantal super chantão? Já foi, já foi, é saltado? Guarda o Vitão E você fala de você mesmo em terceira pessoa? Que aqui é Xandão Meu Deus, Xandão, a gente vai morrer Falei, relaxa que no fim da escuridão tem Xandão Se capotar, só segura no braço Xandão que nem morre E deixa eu dar o culo 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 Minha namorada me deixou, o que eu faço? A cabeça E deixa eu dar o culo 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 E deixa eu dar o culo